As fotos nas redes sociais mostram o que seria uma família feliz. Neste post, uma declaração de amor da mulher que está sendo investigada por planejar o homicídio do próprio marido. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro do ano passado, nesse bairro do município de Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís. Era por volta de 5h50 da manhã e o Charles saía de casa para o trabalho quando foi surpreendido pelos criminosos, que já chegaram atirando. A vítima morreu no local. A polícia civil recebeu a denúncia de um latrocínio. Mas os laudos do ICRIM contestam essa versão, porque nada foi levado e os bandidos atiraram pelo menos 5 vezes. E nas investigações conseguiu, depois de certempo, identificar a própria esposa da vítima como a articuladora, mandante e financiadora da morte do esposo. Foram transferências bancárias mensais que chamaram a atenção da polícia. Segundo as investigações, a esposa de Charles Coutrin teria encomendado a morte dele e parcelado o pagamento dos pistoleiros. Ela teria avançado com eles o pagamento de 15 mil reais pela morte do marido, que fosse feita uma morte de forma que simulasse um latrocínio. Até para afastar de pessoas próximas a suspensão de autoria. Ela não tendo dinheiro total na época, ela pagou 1.500 reais, adiantou o pagamento de 1.500 reais. Após a morte, ela começou a fazer o restante do pagamento em depósitos ou transferências bancárias de 700 reais todo mês. A investigação durou um ano. Nesta quinta-feira, o irmão de um dos suspeitos, que já está preso, foi localizado em Maringá, no estado do Paraná. A polícia diz que ele também teria participado da ação criminosa. Com a prisão de mais um suspeito, a polícia diz que a investigação está perto de ser concluída. Aqui na delegacia, depois de ser presa, a mulher confessou o crime e apresentou uma motivação. Mas os investigadores acreditam que, na verdade, o objetivo dela era ficar com o dinheiro do seguro de vida da vítima. Diz que fez isso em razão de estar havendo uma relação conturbada, uma relação de abusos, e que tentava, há certo tempo, separação, mas que o marido não aceitava essa separação. E, além disso, ameaçava ela e a família dela, né? De morte, caso ela levasse à frente a ideia de separação. A outra motivação que se tem aqui pode ser patrimonial também, o interesse dela em entrar no domínio total dos bens que ele tinha e também de uma pólice de seguro, né? Que ele tinha como ela como beneficiário. Os três foram encaminhados para o Complexo Penitenciário São Luís e vão responder por homicídio qualificado. E, além disso, ameaçava ela e a família dela e a família dela.